Hoje é dia 22 de fevereiro, são 8 e 2 da manhã, se tudo der certo, hoje é o último dia de obra no banheiro Mas a gente não vai ficar aqui pra acompanhar Oi, Félix Mas a gente não vai ficar aqui pra acompanhar porque a gente tem Paulo Biak aqui hoje Olá, Paulo, tudo bem? Faz tempo que você não aparece aqui, não? Pois é, é que falha nossa isso Carol só toma leite bombado ali e o Paulo só come o pão, só tem doido aqui nessa casa Eu quero o pão rachado, eu gosto de abrir Olha o pão, olha esse aqui o cara nem fez a faca Não faça assim, tá? Meu Deus, eu vou achar e depois você vai ficar assim Vai querer o pão do padeiro é sempre o mesmo Então esse padeiro não... Por que você não troca de padaria pra achar a padaria que tem o seu pão perfeito? Eu ia ter uma outra padaria Esse aqui, essas são as melhores opções de hoje É, mas não tem, não tem o negócio que o Paulo gosta Tem que ter a pega aqui, você tem que abrir, rasgar Eu não gosto de cortar o pão, o pão cortado perde o pão, a graça Os caras da obra não apareceram lá em casa, gente Vocês não tem noção do quanto eu tô irritada, tá tudo estourado ali atrás Vocês não tem noção do quanto eu estou irritada com essa situação Aguardem aí, senhores, nos próximos capítulos Estabilizou Com a arte chinesa A gente pode testar com a rosca chinesa Tá variando ultimamente Várias cozinhas, né? Várias cozinhas, porque a gente tinha muito internacional aqui nessa gravação Essa é a realidade, tá viu? O quê? Gostei dessa pia limpa aí atrás, hein Carol? E olha essa, às três de manhã, gente Tem aí, fica baratinho Quem pensa pouco, erra muito, Paulo Nossa, pouco! Sabia disso? Erra muito A desconfiança perseguirá os ventos e agarrará as sombras Nem consegui entender o que tá escrito E umas quatro vezes Terminamos de almoçar e já já a gente vai voltar pra continuar gravando E a gente tá bem cansadinho pra fazer esses vídeos Esses aqui Porque a vida adulta tá cobrando a beça esses últimos dez dias, né Isabela? Apesar de uma ameaça de chuva já existir há alguns dias Acho que hoje vai Vamos torcer, né? Terminamos de gravar bem na hora que começou a chuva O que é bom, porque a gente não ia conseguir gravar mais nada de qualquer forma Olha só isso Precisa de ajuda aí? Não, tô tranquilo Vai ficar só curtindo um pouco aí Aham, é Entendi Nem é que eu tô comendo de descer Entendi E adivinha quem deixou as janelas abertas hoje? Isso mesmo Vamos torcer pra não tá chovendo tanto Lá perto de casa Pra não cagar a casa inteira Tchau, Paulo Novidades na próxima vez que a gente se vê, né? Sim Não Não pode? Não pode falar? Não? Não sei, você que sabe É o tchau Dá o tchau pra esse espaço Do caos Tchau Tchau O estrago que foi feito lá com essa chuva Se o deserto foi pouco Se o deserto não teve estrago Porque não foi pouco Estamos indo pra casa agora Cansados Exaustos Mortos Sem chuveiro Sem chuveiro Onde a gente vai tomar banho hoje? Não sei A vitória De estar aberto e não ter molhado Inclusive deixamos aberto ainda aqui E aqui atrás Tava tudo isso aberto Mas começou a ventar agora, Isabela Que coisa maravilhosa Só começou a ventar agora E aqui atrás A gente já tá em casa tem um tempinho E se tem uma coisa que me deixa muito feliz É um tempinho desse Choveu e tá batendo uma brisinha boa Tá me alegrando Eu até dei uma animada aqui Da bad vibe que tava no começo do vídeo A gente Eu não sei se a gente falou aqui Mas durante o carnaval A gente não vai vlogar Porque a gente tá precisando muito Desse descansinho Então a gente tá começando agora A gravar os vídeos pra adiantar Eu também vou precisar roteirizar Alguns vídeos mais diferentinhos Que vão ao ar semana que vem E a gente também vai E a gente vai se tudo der certo Conseguir gravar dois E editar alguma coisa Tô sendo otimista hoje Além de se a gente tiver beber uns drinks Porque não tem banheiro né Mas tem gin gente Eu não sei se vocês se lembram Que vieram junto conosco Dez garrafas de gin Dessa viagem Enfim É Vamos começar a gravar Porque a gente tem Várias coisas pra fazer ainda Hoje já são seis e meia Já terminamos de gravar Tudo que a gente tinha que gravar Hoje à noite E agora a Isabela vai Passar uns arquivos pro CHD aqui Organizar arquivos E Talvez editar hoje ou não? Sim, acho que sim Talvez editar hoje ainda E a gente vai planejar Dois vídeos também ainda Que faltam pra essa leva De vídeos que vão sair Essa leva de vídeos Que vão sair durante o carnaval Pra gente poder dar uma descansadinha Porque Às vezes é meio foda Principalmente quando seu banheiro Tá Quebrado Destruído E arruinado E a gente tá fazendo isso agora E a gente tá esperando Nosso querido amigo Felipe Passar aqui Do Porque quando ele estiver voltando do trabalho A gente vai com ele Pra casa dele Pra tomar um banho lá Bom, Isabela já tá editando aqui O vídeo que a gente acabou de gravar Um vídeo muito pedido por vocês E o Felipe tá chegando aqui já já Então a gente vai descer daqui a pouquinho Pra encontrar ele E poder ir tomar um banho na casa dele Muito obrigado Felipe Você tá salvando demais esse rolê Obrigado por salvar o rolê de novo Sim, agora eu vou levar vocês Oi Amelie Tudo bem? Tudo bem com você? O que você tá reclamando? Tá contando como foi seu dia? Vem aqui Dá oi pro vlog Dá oi pro vlog Tá sentindo o cheiro de ferináceos? É isso? E aí, vai brincar comigo hoje? Vai brincar comigo hoje? Gente Ah, tem uma vista muito louca Da 9 de julho aqui E eu vou tentar fazer um timelapse Se der certo Vai aparecer agora Obrigado por mais um banho Oi Amelie Obrigado por ter cedido o seu banheiro Amelie, isso é tudo Espero não ver vocês Tão em breve assim pra... Isso Pro banho Pro banho Acabamos de voltar pra casa do Felipe E eu já tô fazendo uma juntinha pra gente Mas a gente tá merecendo Uma coisinha Pra poder Dar um... Dormir melhor, sabe? Sabe o que eu quero dizer com isso, né? Enquanto a Isabela dá uma trabalhadinha ali Eu vou fazer o drink mais fácil do mundo E que melhore instantaneamente o seu dia Gente tônica Primeiro você vai pegar E uma auxiliando Se você tiver sobrando em casa A gente por acaso tem Dá uma espremidinha Dentro do seu copo Não precisa espremer tudo Pode ser só um pouco Agora dentro do copo da outra pessoa Que vai tomar com você Gelo dentro do copo Será que eu vou conseguir tirar com uma mão essa porra? 50ml de gin Porque aqui a gente não tá pra brincadeira 50ml pra você Gente eu fiz um Curious Cat Vai lá Mexe pra misturar o limão com o gin E gelar bem E agora é só completar com sua tônica favorita Agora dá uma mexida de leve Só pra misturar um pouquinho Mas não tirar o gás da tônica Desculpa os enquadramentos cagados E agora seu dia acaba de melhorar instantaneamente Ah meninas E agora eu tô cozinhando o jantar aqui Enquanto tomo minha gin tônica E vocês não reparem a bagunça Mas fica aqui com um time lapse meu cozinhando Bom meninas Aqui tem uma panela suja É isso mesmo Mas vamos focar na comida aqui Tô refogando cebola Batata Alho Abobrinha Acho que é isso Daqui a pouco eu vou jogar um arroz ali dentro Cobrir de água Cozinhar tudo E depois jogar mais umas coisinhas Quando a gente estiver pronto Mas acho que agora eu já Vou mostrar pra vocês Quando tiver tudo pronto Quando o arroz ficou pronto Eu coloquei ervilha Tomate E salsinha Vamos comer? Com fome Aos poucos Estamos voltando Ao nosso ritmo normal Tchau gente Tchau e até amanhã Tudo isso pra fazer A imagem Ela vai tombar Ela vai rolar Vai cair Chanel 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 Não, não quero Não, não quero Forçam Não, não quero Não, não quero Não, não parece um Pavel Pavel Chanel Pobre Chanel